Pra mim, voltar pra casa, voltar pro meu estado, pro Amazonas, foi assim, incrível, porque foi muito emocionante. Primeiro que eu já voltei assim, de jatinha, muito rica, fina, né? Quando eu cheguei lá, encontrar com a minha família, com os meus amigos que estavam no aeroporto, fora todas as pessoas que me admiravam, que assistiram, acompanharam o concurso, assim, foi incrível. Tava chovendo, mas eu sempre digo que toda chuva são, assim, bênçãos de Deus. E aí eu segui no carro de bombeiro, lá pro Palácio do Rio Negro, recebida pelo governador depois, assim, de 60 anos, que o nosso estado não tinha, assim, uma conquista dessa, foi muito emocionante. E aí eu recebi muitas homenagens, várias placas de cidadã amazonense, uma sensação, assim, que realmente não dá pra explicar. Tudo aquilo que eu vivi foi, assim, emocionante demais. No Palácio do Rio Negro, eu segui pra Assembleia, onde teve uma homenagem maravilhosa, porque lá eu fui recebida por todas as pessoas que me acompanharam, que, assim, me ajudaram bastante. E também teve a homenagem dos bois, assim, que é uma cultura do meu estado que é muito forte. E foi, assim, muito emocionante mesmo. Eu, assim, chorei, fui às lágrimas, porque pra mim, voltar e ver tudo aquilo, me faz, assim, me sentir muito orgulhosa de tudo que eu sou, de onde eu vim, das minhas raízes, da minha cultura. E depois da Assembleia, onde eu recebi toda a homenagem linda e maravilhosa que eles prepararam pra mim, também segui pra prefeitura, foi recebida pelo prefeito, e lá ele também me entregou a chave de Manaus. E, assim, foi muito incrível poder conversar com ele, compartilhar esse momento, essa conquista que foi pro nosso estado. E a noite teve também um coquetel, e, assim, foi realmente um dia de rainha que eu tive, o meu primeiro dia de rainha no Amazonas, porque eu cheguei de jatinho, a noite estava ali de limousine, né, meu amor? Muito fina, muito rica. No jantar, recebi muitos admiradores, recebi minha família também lá, e foi bem legal mesmo, foi, assim, uma experiência que vai ficar marcado pro resto da minha vida. Fui fazer uma visita na fábrica da Polishop, onde eu pude conhecer cada pedacinho da fábrica, como que as coisas são preparadas, e também foi uma experiência nova pra mim. Tem partes que são produzidas aqui na Amazônia mesmo, aqui em Manaus mesmo, e tem algumas partes que elas têm importado. E logo em seguida, fui para os shoppings, conhecer também as lojas da Polishop. E lá também pude receber todos os meus fãs, todos os meus admiradores, as pessoas que queriam chegar perto de mim, que queriam tirar uma foto. No próximo dia, eu fui para Nova Olinda do Norte, e foi, assim, uma recepção maravilhosa, porque ali foi a cidade onde eu realmente me criei, uma cidade que eu tenho, assim, a minha história é muito forte, onde eu vivi em vários momentos da minha vida, onde meus pais moram até hoje. E quando eu cheguei lá, eu comecei a reviver cada momento que eu tive, todas as dificuldades que eu passei, tudo o que aconteceu, assim, na minha vida até os meus 18 anos. Eu não acreditava, assim, entendeu? Até hoje a gente fica, assim, pensando e vê, porque muda muito. A vida não é nem só dela, é da gente, porque onde a gente chega, não tem quem pode. Lá em Itacoatiara, hoje eu ando lá, pra onde eu vou, o pessoal em cima, ó, aí não tira foto. Voltar aqui, a casa onde eu passei a maior parte da minha vida. Eu cresci aqui, então adorava comer a cerola, adorava brincar no quintal. E só eram essas coisas simples que me faziam feliz. Então, minha mãe sempre me ensinou a ter alegria, apesar de todas as dificuldades. Eu tenho certeza que também foi uma conquista muito grande pra eles, porque isso nunca na história tinha acontecido aqui em Nova Linda do Norte. É um momento, assim, que vai mesmo ficar marcado na minha memória, no meu coração e que eu vou lembrar pro resto da vida. Quando eu cheguei em Itacoatiara, gente, recebi o carinho de toda aquela galera, a cidade onde eu nasci e também vivi a maior parte da minha infância, porque todas as minhas férias eu passava lá com as minhas vozes. Cheguei aí na prefeitura, recebi a chave de Itacoatiara também do prefeito e isso foi muito legal. E com certeza toda essa minha volta no Amazonas vai ficar guardado e eu tô muito feliz e muito realizada com tudo que tá acontecendo na minha vida. E vocês estão acompanhando aí e vão ver que foi bem legal mesmo. E vocês estão acompanhando aí.